Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus continue com cada um de nós mais esse dia. Graças a Deus. Aleluia. Cantando alegremente na presença do Senhor Jesus. Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpos e assim bem ajustados Totalmente ligados Unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando a glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor Eu preciso de Cristo Eu preciso de ti Recebi o novo coração Recebi o novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto do Pai Como fruto deste novo coração Eu declaro a glória do Pai Coração que é inspirado por Jesus Coração que é inspirado por Jesus E assim bem ajustado por Jesus Coração que é inspirado por Jesus Coração que é inspirado por Jesus Coração que é inspirado por Jesus Querido irmão Coração que é inspirado por Jesus Aleluia Glória a Jesus Santo é o teu nome Senhor Aleluia Meu Cristo, meu Mestre, outro igual não há. Todos os dias eu hei de cantar as maravilhas do seu grande amor. És meu consolo, abrigo, torre de força e poder, como eu viver em tudo que sou. Sempre, sempre te adorarei. Aleluia, celebre, celebre ao Senhor toda a terra e louvor. Ao Rei, majestade e glória e poder, as montanhas se curvam, os mares o exaltam. Quando ouvem teu nome, me alegro ao ver as sombras de tuas mãos. Te amarei para sempre, com a bandeira erguerei. Pois nada se compara com as promessas que tenho em ti. Ei, glória a Deus, aleluia. Você quer cantar mais uma vez, meu Cristo? Aleluia. Ele é meu Mestre, é o nosso Cristo. Meu Cristo. Meu Cristo. Meu Mestre. Meu Mestre. Meu Mestre. Meu Mestre. Levante suas mãos e cante, celebre ao Senhor. Aleluia, obrigado Jesus por esta manhã Estarmos na Tua presença, Senhor Poder As montanhas se curvam Os mares o exaltam Quando ouvem o som de Teu nome Me alegro ao ver as obras de Tuas mãos Aleluia, te amarei para sempre Tua bandeira erguerei Pois nada se compara com as promessas que tenho Nada se compara com as promessas que tenho Nada se compara com as promessas que tenho em Ti Aleluia, Jesus Oh Deus, obrigado os passarinhos cantam Os passarinhos louvam o Teu nome Ao ver o nascer do sol, Jesus Aí os Teus filhos também Te glorificam, Senhor Teus filhos Te exaltam, meu Pai E vamos ver eles Te exaltando agora Vamos ver eles glorificando pela noite Que passamos o sono que o Senhor concedeu Pai, por despertarmos na manhã desse dia O fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Jesus As misericórdia do Senhor que tem se renovado para nós Mais esta manhã, Jesus Muito obrigado Esse primeiro dia da semana O dia que o Senhor levantou de entre os mortos, oh Pai E aqui estão Teus filhos e Tuas filhas Com graça, com alegria no coração Por mais esta manhã, Jesus Ajude-nos a alegrarmos Esse dia, Senhor O dia da ressurreição do Senhor Cada um dos Teus filhos estar alegre Tirar todo o cansaço, deixar para de um lado E agora centralizarmos os nossos corações Corpo, alma e espírito Tudo em Ti, Senhor Te exaltando, Te engrandecendo, meu Pai Muito obrigado, Jesus Por mais esta manhã Esse estudo que teremos, meu Pai A qual colocamos Tudo que será falado e lido aqui diante da Tua presença Des louvores A qual cantamos para Ti, Senhor Muito obrigado, Jesus Continua com Tuas mãos fortes e poderosas Aqueles que por motivo de enfermidade Trabalho ou viagem não puderam estar, Senhor Ser com cada um, meu Pai Ajudando segundo as necessidades, meu Pai Estamos aqui também necessitados de Ti nesta manhã E o Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer, meu Pai Ajuda-nos a levantarmos nossas mãos em gratidão A glorificar o Teu nome A Te exaltar Porque o Senhor é maravilhoso, Senhor Pai, muito obrigado, Jesus Por mais esta manhã Em nome do Senhor Jesus Cristo Muito obrigado, Senhor Por tudo Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém, Jesus Amém Aleluia Podemos assentar E que o Senhor continue abençoando Todos nossos amados irmãos e irmãs E vamos cantar o hino Deus é fiel Amém Página de número 69 Aleluia Deus é fiel para cumprir Toda palavra dita a mim Dita a você Aleluia Calma, Maria Está travado? Graças a Deus Louvado seja o Teu nome, Senhor Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir toda promessa Toda promessa feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Eu não morrerei Eu não morrerei Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Aleluia Aleluia Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Eu não morrerei Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir em mim Aleluia Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Aleluia É dEle o seu coração? Aleluia Você é dEle? Graças a Deus Não cante para Ele Não fique com sua boca fechada Vamos juntos Sim Deus é fiel Sim Deus é fiel Para cumprir Para cumprir Toda palavra Toda palavra Dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Aleluia Sim Deus é fiel Sim Deus é fiel Para cumprir Toda promessa Toda promessa Feita a mim Deus é fiel Deus é fiel Aleluia Eu não morrerei Eu não morrerei Enquanto o Senhor Não cumprir em mim Aleluia Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle o meu coração Agora expressa para o seu irmão Para a sua irmã Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor Não cumprir em ti O quê? Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra ti Então viverás Em santidade e adoração Expressa Pois é só dEle Pois é só dEle Somente dEle O teu coração Pois é só dEle Pois é só dEle Somente dEle O teu coração Mais uma vez Pois é só dEle Aleluia Pois é só dEle Somente dEle O teu coração Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Vamos cantar agora o corinho Jesus ressuscitou Para após os diáconos estarem Orando aqui Estaremos ofertando Nesta manhã Sol menor 372 Jesus ressuscitou Aleluia E a alegria nos nossos corações Amém? Graças a Deus A alegria nos nossos corações Amém Graças a Deus Graças a Deus Ressuscitou 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 Aleluia Venceu a morte Venceu o mal Venceu as trevas O que aconteceu? Aleluia, venceu Venceu a morte Venceu o mal Aleluia Venceu as trevas Aleluia Jesus ressuscitou 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 Aleluia Ressuscitou 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 Aleluia Oh morte Onde está A tua vitória Jesus ressuscitou Ressuscitou Aleluia Oh morte Oh morte Onde está Onde está O morte Onde está A tua vitória Aleluia Jesus Ressuscitou 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 Aleluia Ressuscitou 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 Aleluia Mais uma vez, ó morte Ó morte Diga Diga com convicção Aleluia Jesus Jesus ressuscitou Ó morte Onde está Aleluia A tua vitória Jesus ressuscitou 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 Aleluia Ressuscitou 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 Amém Amém Eu digo amém Vocês Amém Irmãos, eu estou muito alegre Nesta manhã Você não está? Amém Onde está a tua vitória Jesus ressuscitou Amém Graças a Deus Vamos orar com o diácono Para estarmos ofertando E que o Senhor continue conosco Querido Deus Diante de ti Estamos sabendo Que o Senhor Está em nosso meio Porque o Senhor Ressuscitou E a tua presença Senhor Está aqui O Senhor Não tem nos deixado Sós Nenhum momento Senhor Porque sabemos Que o Senhor Ressuscitou Agora Senhor Vamos louvar o Senhor Com as ofertas Eu peço a ti Que o Senhor Aceita a nossa adoração Pois pedimos Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Podemos assentar Após oferta Já estaremos convidando Eu creio que o José Pedro Está aí Para ler os salmos Para estarmos liberando As crianças de Cristo Para a escolinha Graças a Deus O monjo José Pedro Já pode vir Para estar lendo os salmos A escritura do livro de salmos Santo e poderoso É o Senhor Aleluia Maravilhoso É o nosso Senhor Jesus Que Deus Abençoe Todos nossos irmãos Presente Nossos irmãos De Goiânia Que estão conosco aqui Deus abençoe Poderosamente Cada um de vocês Amém Santo, santo É o Senhor Jesus Graças a Deus Graças a Deus Bom dia Bom dia Bom dia Vou ler o salmo 23 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O Senhor O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deitar-me Faz um verde espaço Guia-me imensamente Pelas águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas Da justiça Por amor do Seu nome Ainda que eu não andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque Tu estás comigo E a Tua vara E o Teu cajado Te consolam Te preparas Uma mesa Perante mim Na cabeça Dos meus inimigos Ungem a cabeça Com óleo No cálice Transborda certamente Que não a bondade Da misericórdia De misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Senhor meu Deus Obrigado Pelo cicluto Pela oportunidade De estar aqui Orando Lendo a Bíblia Pelos índios Que foram cantados Aqui E pela escolinha Que nós vamos lá Deus abençoe Todos os irmãos Da igreja E lá da escolinha Em nome de Jesus Amém Amém E assim Podemos assentar Do mal Reunimos todos Afinal Na Santa Pátria Celestial Ó vinde ao Salvador Amém Graças a Deus Todos os irmãos Os que não pegaram A mensagem Que está sendo entregue Com o título Futuro lar Da noiva celestial E da noiva terreal Do noivo celestial E da noiva terreal Quem não pegou Levante a mão A mão lhe leva Nossa mão Que Deus abençoe Vamos agora Já passarmos Para o nosso pastor Nesta manhã Creio que Deus tem algo Maravilhoso Mais esta manhã Para nós Eu creio em vocês Aleluia Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Somente crer Somente crer Somente crer Tudo é possível Somente crer Tudo é possível Tudo é possível Somente crer Somente crer Glória a Deus Senhor Jesus Obrigado Obrigado por todas as coisas Serem possíveis Serem possíveis Aqueles que creem Verdadeiramente Nós cremos Nós cremos De todo o nosso coração E alma Com alegria Na tua presença Pelo privilégio Concedido a nós Obrigado Obrigado Senhor Jesus Cristo Te louvamos Rendemos graças ao teu nome Oh Pai Obrigado Senhor Jesus Obrigado Senhor Jesus Neste momento Estaremos meditando Estão meditando Na tua palavra Porque assim como O Senhor garantiu O Senhor Deus A vida eterna O Senhor também Garantiu um lugar Para os teus filhos Viver a eternidade Oh Aleluia Glória a Deus Nós não vamos ficar Oh Pai Ao tempo Ao ar Debatendo Temos um lugar O Senhor Preparou O lar Para a tua noiva Glória a Deus Glória a Deus E vamos meditar nesta manhã Neste assunto que o Senhor tem Dado ao teu servo profeta E que foi passado a noiva Para estar pronta Preparada, ataviada Para este momento No nome de Jesus Cristo Oramos e agradecemos Aleluia Amém, amém e amém Shalom aos nossos irmãos e irmãs Um bom dia na presença Do Senhor Jesus Cristo Maravilhoso é o nosso Deus Grandioso em amor, em bondade Que Deus te abençoe Meu irmão, minha irmã Que Deus seja louvado pela sua vida Pela sua saúde Pela tua força Pelo teu vigor Pelo teu esforço e dedicação Em vir a casa de Deus Deus abençoe o pastor João Batista Deus abençoe os músicos Moeb Obrigado pelo louvor Por todos que vieram à escola Nesta manhã Como já foi dito São bem-vindos à casa de Deus Nós estamos aqui Como foi já entregue a mensagem O futuro lar do noivo celestial Aleluia E da noiva terreal Glória a Deus Eu fiquei maravilhado Amada igreja Eu fiquei maravilhado Porque Deus é um Deus Que dá as suas inspirações E ele zela e vela Pela sua palavra O homem falha Tem suas fraquezas Mas a palavra de Deus Não falha Ela permanece Para todos sempre Eu tive uma tremenda Inspiração neste mês de agosto Do dia 6 de agosto Para cá Os irmãos que tem acompanhado A transmissão Que eu tenho enviado Tem notado Que Deus nos deu Uma série De parágrafos De mensagens Falada Pregada pelo nosso profeta E ali traduzido Pelo irmão Silas Braga Sobre o arrebatamento Falando sobre a noiva Sobre fé de arrebatamento E tudo Agora Agora Nós Então temos Nós temos então Estas mensagens Que foram passadas Toda meia noite Para a igreja Só vou citar aqui Os títulos Os que tem acompanhado Vão relembrar E os que não tem E eu aconselho Que abram Do dia 6 para cá E vocês verão O porquê Que eu estou feliz De receber esta mensagem Agora Para este mês de setembro Falando do futuro lar Do noivo celestial E da noiva terreal No dia 6 Foi a primeira mensagem Enviada 6 de agosto O tema da mensagem Foi este A noiva Sobe E os membros De igreja Quer dizer Os membros De igreja Nominal Ficam Na grande Tribulação Então para vocês Verem a confirmação De que a noiva Não passará Pela tribulação A noiva Sobe E justamente Quando o profeta Fala nos selos Que quando a noiva Sobe O diabo desce E ele encarna Na besta No atual pontífice Que estiver em execução Aí sim Vem o período O período de tribulação Ali para os judeus Mas a noiva Já tem ido Então a noiva Essas mensagens Não é separando Um livrinho Fora da bíblia Porque esta mensagem Nos joga para dentro Da bíblia A fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra De Deus Então onde vamos conseguir Fé de arrebatamento Não é na palavra Porque a fé Vem pelo ouvir A palavra De Deus No dia 8 de agosto Foi enviado um tema Há um caminho Que nos leva Para a glória celestial Veja bem Que temas são estes Tudo falando Do arrebatamento A noiva se preparou Para o noivo Foi dia 9 de agosto Mas este tema No dia 10 Será somente Para os eleitos O que será somente Para os eleitos O rápido O arrebatamento Então no dia 11 de agosto Veio outra mensagem Você tem direito Ao arrebatamento? É uma pergunta Aleluia Aí no desfecho da mensagem Você vê como o profeta Vem falando Porque nos dá o direito Ao arrebatamento E no dia 12 de agosto Veio falando Sua vinda Vinda de quem? De Jesus Cristo Será secreta Mais uma vez O Mombrana fala Que não será Uma exibição pública Quem verá o rato Somente a noiva Somente os eleitos Verão o rato A igreja nominal Não perceberá Continuará pregando Batizando Evangelizando E dizendo Que Jesus vai voltar Mas na verdade A vinda dele Foi tão secreta Que ninguém captou Então foi dia 12 de agosto Essa mensagem No dia 13 Veio outro tema Não me deixes Para trás Meu Senhor Aleluia É uma exclamação Um desespero Do profeta E eu creio E eu creio Que é o meu E o teu também Nós pedimos A misericórdia dele Para não nos deixar Para trás No dia 14 de agosto Veja Não Não mandou É É Não mandou mensagem É Aliás Esse dia eu não mandei mensagem Faltou energia É Pulei Dia 15 A transformação Antes de Subirmos Ao lar celestial Embasado ali Em 1 Coríntios Capítulo 15 Paulo fala claramente Os que dormiram em Cristo Ressuscitarão primeiro Como ele falou também Aos Tessalonicenses E os que estiverem vivo Será transformado Porque carne e sangue Não herda É corrupto Esse corpo corruptível Mas Deus nos dá Um incorruptível Então a transformação Antes de subirmos E ele fala lá Em 1 Coríntios Capítulo 15 Que é num piscar Num abrir e fechar De olhos Você será transformado Para subir ao lar celestial Aleluia Não são tremendas Estas mensagens? Está tudo aí À sua disposição Você que ainda não ouviu No dia 16 É De agosto Veio outro tema A noiva se separa Dos híbridos Para receber A unção Plena Plena Dia 18 de agosto Dia 18 de agosto Foi o domingo de manhã Quando veio então As três etapas Para o arrebatamento Aleluia O irmão Brana falando Claro e basado No primeiro selo E mostrando direitinho É alarido Voz de arcanjo Trombeta de trombeta de Deus As três etapas As três etapas Para o arrebatamento Tudo aí para você Meu irmão Você que não viu Que não acompanhou Alguns estão Mas eu sei que não é todos Mas alguns estão acompanhando Dia 19 de agosto A porta A porta da salvação Logo se fechará Lembra da passagem Das dez virgens São Mateus capítulo 25 Aquela parábola Que o próprio Jesus fez Então depois Que ele entrou Com as virgens prudentes Que tinham azeite A porta fez o que? E fechou-se a porta Então Enquanto essa porta Está aberta Aleluia Essa porta é quem? A porta é Jesus É a graça É a misericórdia Dia 20 de agosto Veio esse tema Enoque Um tipo Da noiva Falei aqui Sobre esse assunto Até eu fiquei Muito maravilhado Como que o apóstolo Paulo nos mostra ali Em Hebreus No capítulo 11 Quando ele fala Sobre Enoque Que ele andou Com Deus E Deus para si O tomou Mas antes dele Ser trasladado Ele teve um testemunho Que agradou A Deus Então se a noiva Vai ser também raptada Se a noiva Vai ser trasladada Ela tem que ter também Um testemunho Que Agrada a Deus Aleluia Então foi dia 20 de agosto No dia 21 de agosto Aí veio outro tema Ele ficará ali Até o último nome Da lista Entrar Ele E quem Ficará ali Ele Jesus Cristo Ficará onde? No trono da intercessão Da misericórdia Intercedendo por nós Até o último eleito Identificar Aleluia Então veja Então veja Que sequência Maravilhosa Dia 22 A noiva Tem que avançar A noiva Tem que avançar Para obter a fé De arrebatamento Nós falamos aí Ele fala que Muitas vezes as pessoas Têm dificuldade De ter fé Para a cura divina Para receber os benefícios Da sua cura E como se ela Não tiver fé Para a cura divina Vai obter a fé De transformação Que é a fé De arrebatamento Então A fé Veja A noiva Tem que avançar Até obter A fé De arrebatamento Dia 23 de agosto Aí ele falou Um lugar secreto Para os convocados Que lugar é este Não se trata às vezes Às vezes de pontos geográficos Mas este lugar É Cristo É Você tem que esconder em Cristo Ele é o lugar secreto Para os que foram convocados Por isso nós temos que estar Em Cristo Jesus E nesta mensagem Nesta mensagem aqui Olha que você Terminou de ler No mês passado A maneira de um verdadeiro profeta Bombrana fala Que muitas vezes As pessoas falam Que nasceu E vai morrer Naquela igreja Não é você leu isto Na igreja A, B, C, D Ele fala Não Eu quero que me interre Que me sepulte em Cristo Porque quando ele voltar Ele me trará com ele Aleluia Este é o lugar Que nós devemos estar Dia 24 de agosto Veio a mensagem O fim do dia Dia de misericórdia O paraíso é real Aleluia Glória a Deus Por isso Ele fala aqui Deste lar Do lar Do noivo Celestial Ele preparou Para essa noiva Terreal Então É um futuro lar Não é um mito Não é um mito Não é uma parábola Não é parábola O que eu quero dizer Não é um mito E nem é uma fábula Essa é a palavra Não é uma fábula Olha O paraíso é real Dia 26 de agosto Ainda falou mais Os livros do juízo final Olha que coisa Dia 27 de agosto O mensageiro E a mensagem De preparação Da noiva Que coisa O mensageiro E a mensagem De preparação Da noiva Ele veio falando Sobre Eliezeque E veio como mensageiro Para buscar A noiva Para o seu senhor Isaac Falou sobre A maneira Do caráter Dela Mostrou E também Falou Sobre A orientação A mensagem Que ele passou Para Rebeca E o Mombrando Diz que quando Eliezer falava A mensagem Ou falava Do noivo Para a noiva Que era Rebeca O coração Dela saltitava Por isso Quando nós recebemos Esta mensagem Do mensageiro Que Deus enviou Para preparar A Rebeca Para o Isaac Que é Cristo Os nossos corações Têm que se alegrar Têm que saltitar Porque Esta mensagem Nos leva A entender A revelação Da palavra De Deus No dia 28 Em uma quarta-feira Então Veio outra mensagem Prossigamos Até A perfeição Aleluia Isto aqui Também foi Muito tremendo Porque Nós observamos Que todos Os nossos Entes queridos Principalmente A galeria Dos heróis Da fé Citado por Paulo Em Hebreus Capítulo 11 E todos eles Selaram as suas vidas Seus testemunhos Até mesmo Com suas próprias vidas E sangue derramado Através de espadas De estrapadas Através de novilhas De leões E tudo mais E todos eles Sem nós Não serão Aperfeiçoados Eles estão dependendo Da nossa perfeição Isso já está No versículo 40 Do capítulo 11 De Hebreus Não é verdade? Eles sem nós Não serão aperfeiçoados Então Prossigamos Ó noiva Prossigamos Povo de Deus Até a perfeição No dia 28 De agosto Veio outra mensagem Estamos esperando A fé De rápido Aleluia Glória a Deus Mas esta fé Virá para quem não quer Esta fé Virá para Mornos Fronteiriços Não Esta fé Virá para Diligentes Aqueles que estão Orando Buscando Consagrando E levando A vida Um compromisso Com esta palavra Aleluia Dia 30 De agosto Oh meu irmão Olha que coisa Sinal É uma atmosfera De poder Aleluia E aí no dia 31 Que foi ontem Sábado Veio mais esta Seres Sobrenaturais Que sobrevoam A terra Esta aqui Veio fazendo jus A uns documentários A uns noticiários Umas reportagens Que eles estão dizendo Na época Dumont Brana Falava de disco Voador Não citava o nome OVNIs Às vezes Mas agora Eles estão dizendo De OVNIs E às vezes Eles estão observando Sinais nos céus Sobrenaturais Inreconhecíveis Coisas que não são Desta terra Deste lugar Desta dimensão Mas eles estão Captando por câmeras Por satélites E até a olho nu Estão tendo Estas visões De seres Sobrenaturais Que sobrevoam A terra O profeta fala No tempo Jesus falou Que os dias Seriam como foram De Sodoma Ele mandou os anjos Para inspecionar Para verificar O que estava ali Sobre Sodoma E Gomorra Antes da destruição E então O que você acha Que está acontecendo Antes da destruição Desta terra Os anjos Estão visitando Passeando Expecionando Que hora é essa Que você está vivendo? Entenderam então Essa sequência De mensagens? Entenderam irmãos? Agora hoje Você já leu Veio a linha Entre a misericórdia E o juízo O irmão Brana fala Que há uma linha divisória Então Eu fiquei maravilhado Porque Isto é apenas Uma introdução Do que nós Recebemos Nesses dias Deste mês De agosto E que é fundamental Que é importante Para todos Estarem acompanhando Creio que Os que já Acompanharam Viram a sequência Que é Muito importante Aqueles que não Eu aconselho Que abram e vejam E aí você recebe Esta mensagem E o profeta Vem falando Sobre o futuro Lar do noivo Celestial E da noiva Terreal Então o pastor Raul me perguntou Eu falei para ele Que eu creio Que é a mesma Pastor João Batista Eu creio Que é a mesma De Goiânia Antiga É a mesma Né? Porque na verdade Muitos não têm E às vezes Há umas restrições Para consegui-las A crente da Bíblia Foi dirigida A confeccioná-la Então Pregada Domingo Dia 2 de agosto De 1964 No tabernáculo Brana Jeffersonville Indiana Pelo profeta Desta era William Marron Brana E esta mensagem Ele trouxe Após os selos Ele até faz Aqui referências Então Para não Delongar mais Eu quero que Vocês Acompanhem Nós temos ela Para o mês De setembro Entrando aí Para a consagração Possivelmente Deus vai nos dar Algum tópico dela E à noite Eu falo sobre A consagração Mas agora Vamos Entrar um pouquinho Aqui Usando as mesmas Leituras Que o nosso Profeta fez Para este tema O futuro lar Do noivo celestial E da noiva terreal Eu convido a igreja A se pôr de pé Abrir sua Bíblia Ele fala Primeiro em Pedro Mas eu vou pegar Para a igreja Não ficar de pé Muito tempo Pois ele vai ler Todo o capítulo Todo o capítulo 3 De 2 Pedro E aqui Em Apocalipse Ele vai ler Apenas sete versículos Então eu convido Você a abrir Sua Bíblia No livro De Apocalipse É Nós vamos ler Primeiramente Em Apocalipse No capítulo 21 Vamos ler Do versículo 1 Até Ao versículo 7 Foi justamente A leitura Que o profeta Fez Para trazer Este tema De Apocalipse Né Escrito pelo apóstolo João São João Apocalipse Capítulo 21 Versículo 1 Ao versículo 7 Encontraram? Apocalipse Capítulo 21 Vamos do primeiro Versículo Depois eu vou aproveitar E fazer a mesma oração Que o profeta Fez aqui Ao terminar A leitura Podemos? E vi Um novo céu E uma nova terra Porque já O primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe E eu João Vi A santa Cidade A nova Jerusalém Que De Deus Descia Do céu Adereçada Como uma Esposa Ataviada Para o seu Marido E ouvi Uma grande Voz Do céu Que dizia Eis Aqui O tabernáculo De Deus Com os homens Pois com eles Habitará E eles serão O seu povo E o mesmo Deus estará Com eles E será O seu Deus E Deus Limpará De seus olhos Toda A lágrima E não haverá Mais morte Nem Pranto Nem Clamor Nem Nem Dó Porque já As primeiras Coisas São passadas E o que Estava Sentado Sobre o Trono Disse Eis que Faço Novas Todas as Coisas E disse E disse-me Escreve Porque estas Palavras São Verdadeiras E Fieis E disse-me Mais Está Cumprido Eu Sou O Alva E o Ômega O Princípio E o Fim A quem Quer que Tiver Sede De graça Lhe darei Da fonte Da água Da vida Quem Vencer Herdará Todas As Coisas E eu Serei Seu Deus E ele Será Meu Filho Amém Feche seus Olhos Que eu vou Orar a Oração Do Profeta Oremos Novamente Senhor Jesus Com Tal Promessa E um Discurso Tão Duro Como Do próprio Jesus E do Apóstolo A respeito Da hora De que Estamos Nos Aproximando Dê-nos Senhor A tua Direção Para que Saibamos Como Abordá-la Da maneira Correta Porque Ela está Chegando Nós sabemos As escrituras Devem ser Cumpridas E assim Será E agora Senhor Pedimos Novamente A tua Misericórdia Sobre Todos Nós Enquanto Estudamos A tua Palavra Esteja Conosco E abra Para nós Senhor Pois pedimos Em nome De Jesus Amém Podem Se sentar Glória a Deus 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 Os Abençoe Aleluia Então Essa é a leitura Segunda Que ele fez Que nós Dizemos Primeiro Eu te convido Agora Marque Apocalipse 21 E voltem Comigo A Segunda Pedro Vamos Agora Para a Segunda Epístola Universal Do apóstolo São Pedro No seu Capítulo 3 Onde o profeta Fez um paralelo De Pedro Com João Com Apocalipse E neste paralelo Ele Viu aqui Coisas Fundamentais Que as vezes João não citou Que Pedro citou Ele vai dizer Mas agora Nesta segunda Epístola Capítulo 3 Vocês Pegam as Bíblias Ou se quiser Lê pela mensagem Mesmo Que está Aqui na Íntegra Eu vou ler E a igreja Acompanha Esta leitura Ele disse Amados Escreva-vos Agora Esta segunda Carta Em ambas As quais Desperto Com exortação O vosso Ânimo Sincero Pedro falando Para que Vos lembreis Das palavras Que primeiramente Foram ditas Pelos Santos Profetas E do Nosso Mandamento Como Apóstolos Do Senhor E Salvador Sabendo Primeiro Isto Que nos Últimos Dias Virão Escarnecedores Andando Segundo As suas Próprias Concupiscências E dizendo Onde está A promessa Da sua Vinda Se isto Idade Existiram Existiram Os céus E a terra Que foi Que foi tirada Que foi tirada Da água E no meio Da água Subsiste Pelas quais Coisas Pereceu O mundo De então Coberto Com águas No dilúvio Mas os céus E a terra Que agora Existem Pela Mesma Palavra Se reservam Como tesouro E se guardam Para o fogo Até o dia Do juízo E da perdição Dos homens Ímpios Mas amados Não ignoreis Uma coisa Que um dia Para o senhor É como Mil anos E mil anos Como um dia O senhor Não retarda A sua Promessa Ainda que Alguns A tem Por tardia Mas É Longânimo Para convosco Não querendo Que alguns Se percam Senão Que todos Venham A arrepender-se Mas o dia Do senhor Virá Como o ladrão De noite No qual Os céus Passarão Com grande Estrondo E os elementos Ardendo Se desfarão E a terra E as obras Que nela há Se queimarão Havendo Depois De perecer Todas Estas Coisas Que pessoa Vos convencer Em santo Trato E piedade Aguardando E apressando Vos Para a vinda Do dia De Deus Em que os Céus Em fogo Se desfarão E os Elementos Ardendo Se fundirão Mas nós Segundo A sua Promessa Aguardamos Novos Céus E nova Terra Em que Habita A justiça Por isso Amados Aguardando Estas Coisas Procurai Que deles Sejais Achados Imaculados E irrepreensíveis Em paz E tende Por salvação A longanimidade De nosso Senhor Como também O nosso Amado Irmão Paulo Vos escreveu Segundo A sabedoria Que lhe foi Dada Falando Disto Como em Todas As suas Epístolas Entre as Quais Há pontos Difíceis De entender Que os Indoutos E inconstantes Torcem Igualmente As outras Escrituras Para sua Própria Perdição Vós Portanto Amados Sabendo isto De antemão Guardai-vos De que Pelo engano Dos homens Abomináveis Sejais Juntamente Arrebatados E decaiais Da vossa Firmeza Antes Crescei Na graça E conhecimento De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A ele Seja Dada Glória Assim Agora Como no Dia Da Eternidade Amém Glória a Deus Leitura Feita Aqui Segundo Epístola do Apóstolo Pedro Capítulo 3 Completo Capítulo Então Nós observamos Aqui Esse paralelo Que o Profeta Fez E Ele Fez Alguns Comentários Ele Fala Aqui Vamos ao Parágrafo 23 Deixe Esses comentários Depois Vocês Lerão Mas Aqui Na página 6 Abra Sua Mensagem Aqueles que Ainda Não Abriram Estou Na página 6 Vamos Aqui Lá no Finalzinho Já Começa O Parágrafo 23 E eu Quero Que Vocês Acompanhem Juntos Comigo Porque Estando Juntos Vamos Aprender Juntos Se eu Errar Me Corrijam Por favor Posso As vezes Engolir Palavras Ou Falar Errado Me Ajudem Tem toda Liberdade E Aconselho Que Não Acelere A sua Leitura Quando Eu Parar Para Algum Comentário Pare Preste Atenção E Vamos Juntos Não Fique Também Sem Acompanhar Para Que Todos Possam Absorver Esse Grande Maravilhoso Conteúdo Amém Aqui Olha Parágrafo 23 Agora Um Assunto Novamente Para Anunciar Que Estamos Abordando O Tema O Futuro Lar Do Noivo Celestial E Da Noiva Terreal Aí Ele Fala Um Comentário Aqui Sobre A Igreja Lá Sobre A Questão Que Eles Estão Vendo Sobre A Área Tudo Mas Vamos Ao 25 Olha O Parágrafo 25 Já Na Página 7 Agora No passado Estudamos Os Sete Selos Por isso Que eu Falei Que ele Havia Abordado Sobre Os Selos Em 1963 Então Os Sete Selos Agora Fala Esse Comentário Sobre Aquele Livro Que Hoje Nós Temos Na Mão Irmão Eu Sou Fraco No Inglês A Nora Está Aí Ela Me Ajuda É Veio 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 É Totalmente Diferente Do Que Se Escreve Mas Está Bom Vamos Lá E Outros Estão Trabalhando Fielmente Nisso Agora Para Colocá-los Em Forma De Livro Que É Aquela Que Nós Temos Tanto A Exposição Das Sete Eras Da Igreja Como A Revelação Dos Sete Selos Estão Lembrados Aqueles Dois Livrão Que A Voz De Deus Abençoada Fez Para Nós E Nós Temos Na Mão A Exposição Das Sete Eras Da Igreja E A Revelação Dos Sete Selos Um Da Capa Azul Mais Escura E Outro Azul Mais Claro Estão Lembrados É O Que Nós Temos Na Mão Aí Ele Falou Então Que Alguns Além Do Irmão Veio Estão Fazendo Confeccionando Colocando Essas Mensagens Do Profeta Em Forma De Livro Viu E Vendo Todas Estas Coisas Misteriosas Que Temos Visto Acontecer Então Na Hora Em Que Estamos Vivendo E Na Posição Isto Aqui É Para Nós Observarmos A Hora Que Estamos Vivendo Olha Bem Não Há Ninguém Que Queira Se Sentar De Maneira Realmente Sensata E Examinar O Que Tem Sido Falado E O Que Está Prometido Para Acontecer Vírgula E O Que Tem Acontecido Que Não Possa Dizer Que Essas Coisas Estão Cumpridas Vem Exatamente O Que Deus Disse Que Faria Ele Fez Exatamente Ao Pé Da Letra Vem E A Igreja Concorda Com Isso Que Deus Fez No Parágrafo 26 Ele Segue Dizendo Assim Eu Penso Nisto Não Sabendo A Que Hora O Senhor Jesus Pode Aparecer Nesse Dia E Hora Ninguém Sabe Somente O Pai Não É Veja Aqui 26 Página 7 Assim Eu Penso Nisto Não Sabendo A Que Hora O Senhor Jesus Pode Aparecer Eu Pensei Que Seria Bom Pareceu Agradável Ao Espírito Santo Que Falássemos Sobre Isto Então E Talvez Volte A Isto Novamente Duas Ou Três Vezes Porque Eu Não Terei Um Períldo De Tempo Muito Grande Para Expor Tudo Isto Como Quando Você Chega A Um Tópico Que Pode Ser Um Pouco Confuso Para Alguém Você Não Pode Levá-lo Até O Fim Para Torná-lo Claro Então Você Retorna Para Abordar O Assunto Seguinte Aí Ele Diz Então Mais Tarde Se O Senhor Permitir Chegaremos Ao Capítulo 12 De Apocalipse Que Fica Entre A Vinda Do Senhor E O Final Das Trombetas Então Aqui Abordado No Capítulo 12 De Apocalipse Você Vê Que Fica Entre A Vinda Do Senhor E O Final Das Trombetas Aleluia E Assim Por Diante Tentaremos Relembrar Isto Para Mostrar Quem É Satanás E O Que Ele Fez De Onde Ele Veio Qual É O Seu Propósito Veja E Mangés Saiu Só Relembrando Aqui Aquilo Que Eu Te Falei Olha Aqui O O Profeta Está Dizendo Olha Para Você Ver Sobre A Obra Satânica Quem É Satanás Quem É Satanás E O Que Ele Fez De Onde Ele Veio Qual É O Seu Propósito O Propósito Da Existência De Satanás E Como A Grande Beleza Que Lhe Foi Dada Causou Sua Queda Repetindo E Como A Grande Beleza Que Lhe Foi Dada Causou A Sua Queda Se Pensar Que O Diabo É Feio Está Enganado Viu Ele Vem Com Beleza Ele Trabalha Na Parte Da Beleza Por Isso Que Vaidade É Uma Coisa Muito Séria Que Quer Atingir Os Homens E As Mulheres Na Beleza E Isto Foi O Motivo Que Causou A Queda De Satanás Vocês Estão Acompanhando E Como A Grande Beleza Que Lhe Foi Dada Dada A Quem A Luz Bel A Satanás A Lúcifer Antes Da Queda E Como A Grande Beleza Que Lhe Foi Dada Causou Sua Queda Seu Engano Causou A Queda A Beleza Ficou Claro Irmãos Então Deus É justo Não é Ele Então Mostrou Aqui O Propósito O Porquê Da Existência De Satanás Olha o Parágrafo 28 Então Como É A Impossibilidade Para Qualquer Homem Que Queira Olhar Para Isso Corretamente Essa Semente Da Serpente Aí Você Vê Olha Eu Faria Um Desafio Nisso A Qualquer Pessoa Veja Bem Que Queira Olhar Para Isso Com Absoluto Senso Comum Uma Criança Pode Ver Isso Vê Falando Da Semente Da Serpente Da Lógica Do Acontecimento Da Queda Nada A ver Com Maçã E Nem Agora Com Uma Grande Revelação Que Ele Estiverá Não Tivemos Uma Revelação Que Não Foi Maçã É Então O que Foi Foi A Semente Da Serpente Foi O que Aí Falou O nome De Uma Fruta Que Já Me Passou O Nome Dela Isso Foi Damasco Foi Damasco Não Foi Maçã Foi Damasco Mas Nós Sabemos Que Foi O Sexo Pronto Mombrana Fala Que Olha Mombrana Fala Pela Lógica Que Você Vê Uma Criança Pode Ver Isso Vem Então E Chegaremos A Isto Mais Tarde No Parágrafo 29 Ele Diz Agora Entendemos Aqui Que Estas Duas Escrituras Aí Ele Fala A razão Pela Qual Eu li Segundo Pedro Capítulo 3 E o Comparei Com Apocalipse Capítulo 21 É Que Ambos Aqui Estão Falando Do Mesmo Assunto Mas João Não Escreveu Como Pedro Fez Entendemos Que Este Grande Lar Da Noiva Será Aqui Na Terra Então Aquele Hino Fala Ainda Bem Que Eu Vou Morar No Céu Está Fora De Contexto Nós Vamos Morar Na Terra Mesmo Este Lar Vai Descer Para A Terra Nova Jerusalém Então Vamos Para O Céu Para As Bodas É o Casamento É a Festa É as Bodas Justamente No Período Da Tribulação Aqui Na Terra A Noiva Estará Em Bodas Está Ali Na Sua Lua De Mel Aleluia Três Anos E Meio Então Não é Maravilhoso Isto Está Claro Irmãos Está Claro Então Ele Está Dizendo Aqui Ele Está Dizendo João Estou Uma Pincelada João E Pedro Veio E Trouxe Então Aqui Para Entendermos Que Este Grande Lar Da Noiva Será Aqui Na Terra E Agora Se Vocês Lerem Exatamente Como O Capítulo 21 Capítulo 21 De Apocalipse O Apóstolo Aqui João Né Disse Ou Profeta Disse Vi Um Novo Céu E Uma Nova Terra Aí Ele Soa Como Se Viesse Uma Aniquilação Portanto Ele Fala Claro Lá Que O Mar Já Não Existe Não É Isto Ah Então Está Aí No Parágrafo 30 Aqui Na Página 8 Agora A A Forma Como Sempre Encontro Minhas Mensagens É Pela Teologia Minha Não Aí Está Está Vendo Como Nós Entendemos A Forma Como Sempre Encontro Minhas Mensagens é pela oração aleluia glória a Deus graças a Deus por isto fico em oração e algo se revela a mim glória a Deus espero alguns minutos e vejo se está certo olha que coisa que segurança para o profeta dizer o assim diz o Senhor para nós ele ora aí vem algo aí ele espera alguns minutos quem sabe ele leva isso no filtro da palavra vê se está certo então sinto isso mais próximo aí ele vem mais forte para ele e às vezes continue esperando até que sobrevenha uma visão oh aleluia vocês estão entendendo isto aqui? estão captando? tudo aí vinha uma visão para confirmar aquela mensagem que coisa muita segurança em Mombos o próprio Senhor Jesus Cristo Mombana fala que agia sim ele não fazia nada se não fosse por uma visão e ele sendo Deus ele sendo o próprio Deus em carne mas ele aguardava para ver aquilo que ele pudesse fazer fazer o realizar então ele diz que depois de estar convencido de que ele esperava mais um pouco até que sobrevinha uma visão mas quando começa a vir quer dizer a visão e estou convencido de que vem de quem? de Deus aí o que ele faz mais? então vou para o dicionário meus irmãos vocês não sentem segurança com isto? aí depois de tudo e até depois de uma visão mas até as visões tem que ser filtrada nas escrituras aí depois de tudo ele sentir convencido convicto daquela mensagem aí ele pega e vai para as escrituras isso aqui não ajuda a nós? isso aqui não nos mostra tarimba responsabilidade deste profeta? não é verdade irmãos? então você não vê nenhuma estupidez e nem nem algo de si próprio ou uma aventura olha aqui vou repetir isto aqui porque nós estamos em uma escola é um estudo e às vezes não vai ler a mensagem toda não é claro que não ainda mais esta aqui que são várias páginas vários parágrafos graças a Deus mas aqui eu quero que vocês assimilem bem como devem ser feito como um pregador um pastor um dirigente deve agir e um aspirante nada de aventura ou de estar sendo afoito em passar para a igreja sem que algo seja feito confirmado e que tenha então um convencimento da palavra e leva ao filtro da palavra isso aqui traz sabe o que para a igreja? segurança é porque às vezes as pessoas falam do profeta não sei o que não sei o que enganou errou falhou aqui ó veja para vocês ver isso aqui foi após a revelação dos selos isso já foi em 64 vou repetir para você entender como vem as mensagens como vem as mensagens como vem a inspiração como vem o tema e como vem o assim diz o senhor que é algo mais sério ainda olha aqui vou repetir o parágrafo 30 me acompanhe agora a forma como sempre encontro minhas plural mensagens plural quer dizer está falando de todas elas as pregações dele aí eu fiz aqui a brincadeira para ver para captar a atenção da igreja aí eu falei como ele consegue eu falei pela teologia pelo seminário a igreja disse não 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 é aí ele afirmou é pela oração fala comigo pela oração então temos que estar orando fico em oração aleluia e algo se revela a mim aleluia eu fico em oração eu fico buscando consagrando e algo se revela a mim bom revelou algo a mim revelou espero alguns minutos e vejo se está certo o que depois que ele ora que pede que busca então algo vem a ele aí ele espera mais uns minutos é e vê se está certo é por isso que não adianta o pregador só querer chegar no público aqui abrir a bíblia a mensagem pá não precisamos estar em oração em meditação e recebendo a confirmação de Deus se é aquilo mesmo que é para falar para vocês para a igreja concorda irmãos fica em oração e algo se revela a mim espera alguns minutos e vejo se está certo que coisa então sinto isso mais próximo quer dizer aí vem a confirmação aquilo aproxima mais porque se fosse algo fora já saia o Espírito Santo já tirava ele para outro assunto mas quando vem a confirmação aí ele sente aquilo mais forte aquilo aproxima mais quer dizer vem mais conteúdo nós pregadores sabemos muito bem aqui o que o Brombrani está dizendo e aquilo então vem mais próximo mas mesmo assim ele fala e às vezes continua esperando quer dizer não já está confirmado já está tudo certo pá entrega para a igreja não espero mais oro mais e às vezes continua esperando irmãos isso aqui é importante você adentrar entender a responsabilidade que tem que ter um pregador e às vezes continua esperando até que sobrevém uma visão agora ele era um profeta um profeta maior que Deus enviou para trazer uma mensagem preparando um povo para o que? para o arrebatamento povo de Deus aleluia então ele ainda tinha mais este dom que era ter a visão que se desenrolava diante dele e assim ele tinha visão pronto agora já tem a visão já está tudo certo está confirmado não depois da visão aí ele então mas quando começa a vir aí eu estou convencido esta mesmo é a mensagem este é o assunto este é o tema este é a palavra aqui está agora veio a visão e confirmou aí eu estou convencido de que veio de quem isso? vem de Deus mas espera aí se vem de Deus o que você vai fazer ainda? aí pois aí ele convenceu que veio de Deus então pronto veio de Deus então se é de Deus vai bater com as escrituras não vai sair da Bíblia não vai não vai não vai aí ele pega e fala aí então vou para as escrituras você captou isto? você entendeu isto? então isso aqui nos dá segurança não dá? vem é isto mesmo é isto tem que ser a confirmação de toda coisa espiritual que é feita porque a Bíblia é a revelação completa de Jesus Cristo vem é seu corpo oh aleluia que coisa maravilhosa irmãos isto aqui não é tremendo irmãos? isto aqui é muito tremendo para a nossa meditação aí segue o parágrafo 31 agora nisto talvez eu encontre um lugar na escritura que não soe bem olha aí que coisa e eu me questiono eu volto novamente fazer o que? a oração que coisa isto aqui é muito tremendo aquilo vem novamente então eu começo a examinar minha escritura agora a nossa Bíblia foi escrita em inglês e as palavras em inglês mudam o tempo todo por exemplo São João 14 diz na casa de meu pai há muitas mansões uma mansão em uma mansão em uma casa veja a coisa então o que você diz com isto então o que você faz com isto melhor dizendo é voltar ao original e ver o que James vamos dizer assim aqui está rei Tiago na tradução quis dizer ou voltar ao hebraico ou ao grego da primeira tradução e lá está escrito eu vou trazer depois uma das coisas que nas Bíblias em quase todas as versões quando Jesus fala sobre São Mateus capítulo 19 ali quando temos sobre a pergunta dos discípulos sobre adultério então os três acontecimentos que é o mesmo ato que se está separado entre fornicação adultério e prostituição aí você vê hoje inclusive inclusive aqui nesta Bíblia minha que é a plenitude de estudo fala adultério mas no original no grego fala justamente que é fornication fornicação e às vezes por causa desta frase há outras interpretações e por haver outras interpretações as pessoas tomam outras doutrinas então é algo que nós podemos ver depois em uma das escolas é tradução irmão Borges tradução irmão Brana ele estava sempre utilizando a Thompson a doutor Scofield e justamente por questão de traduções essa nossa sempre usamos a tradução João Ferreira de Almeida aquele padre converso que escreveu a Bíblia João Ferreira de Almeida era um padre um monge eu não sei que escreveu esta Bíblia e fez esta tradução então algumas interpretações e as interpretações é o que às vezes causa às vezes doutrinas e entendimento a interpretação é algo muito muito delicado por isso o Mombrana está dizendo aqui ele vem mostrando sobre esta questão aí no parágrafo 31 como estamos lendo então volta ao hebraico ou ao grego da primeira tradução e lá está escrito então da mesma forma que há uma interpretação daquela parte que Jesus fala sobre Moisés é mas Moisés deu carta de divórcio aí ele disse olha Moisés deu carta de divórcio pela dureza do vosso coração ali naquela parte também é algo muito importante porque as pessoas interpretam aquilo ali e ele vai explicar direitinho o porquê de Moisés dar carta ou seja de repúdio que não fala na verdade eles falam carta de divórcio mas é carta de repúdio havia ali três motivos que poderiam acontecer isso seria um estudo vou fazer depois mas é importante também porque às vezes por causa das interpretações aí as coisas vão tomando um caminho diferente mas aqui ele está dizendo então quando isso acontece volta ao original por isso temos aquele tema de volta a palavra original quem é a palavra original não é Cristo nós temos que estar fundamentado em Cristo Jesus nada de interpretações porque Cristo o Espírito Santo ele é o seu próprio intérprete aleluia então ele diz aqui dentro do meio do parágrafo que quando isso acontece aí você vai volta ali ao hebraico ao grego da primeira tradução e lá está escrito aí ele fala no reino de meu pai a muitos palácios olha aí está vendo bem então voltando a época em que os tradutores traduziram para o rei Tiago o reino era chamado em inglês de casa e o rei era um pai sobre os seus representantes essa é a razão pela qual eles traduziram na casa de meu pai há muitas mansões vem e então você toma estas palavras e tem que esquadrinhá-las oh meu Deus está vendo meus irmãos pois é e agora aí está e aqui já falou de várias mansões dentro de uma casa e o domínio do rei então ele era um pai e ele tinha uma casa então veja sobre essas questões seguindo aqui para o parágrafo 32 então veja você desta ou dessa inspiração este púlpito nesta manhã eu digo não tem sido uma vez sequer outra coisa a não ser pura e simplesmente olha aqui a escritura aleluia glória a Deus a escritura quando ele falou que ele pregou o que Paulo pregou isso traz para nós uma segurança né é assim como a semente da serpente e todas estas outras coisas vem compreendem e é realmente se uma pessoa lesse e dissesse na casa de meu pai há muitas mansões se não parasse para estudar orar ele ficaria toda confundida essa pessoa vem mas continue orando Deus sempre fará com que isto seja resolvido se vier de Deus ele não deixa os seus confusos né 33 assim pois João não explica a mudança mas Pedro faz João apenas disse vi novos céus e nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido olha bem mas voltemos a segundo Pedro agora para descobrir que Pedro explica como esse processo acontecerá agora se você olhar para o que João disse soa como por que os primeiros céus e a primeira terra passaram que foram aniquilados veja então isso soa muito estranho foi isso que me chamou atenção e comecei a procurar a palavra passarão e agora mas está claro que tanto o apóstolo como o profeta estavam falando o que? a mesma coisa está vendo? a mesma coisa a palavra de Deus não tem contradição aqui no 34 ele fala e assim também no livro de Isaías entre parênteses e agora se você deseja anotar essas escrituras em Isaías 65 17 Isaías falando do milênio aqueles mil anos de descanso para o povo de Deus Isaías falou sobre isso e disse eu havia um todas as primeiras coisas haviam passado e como eles construirão não é construirão construirão futuro construirão casas e as habitarão futuro se tivéssemos tempo talvez devêssemos tomar um tempo e ler isto só um minuto Isaías 65 e vamos ler por alguns minutos aqui e aqui está entre parênteses correto para nós agora para começar Isaías 65 17 aí ele pega aqui e eis que eu criou novos céus e nova terra aí no parágrafo 35 ele fala agora Isaías o profeta foi um dos profetas que escreveu exatamente a bíblia inteira em sua profecia está vendo que coisa portanto são 66 capítulos referente aos 66 livros você viu perfeito não é Isaías o profeta foi um dos profetas que escreveu exatamente a bíblia inteira em sua profecia que coisa ele começou com a criação na metade de seu livro por volta do capítulo 40 chega em João Batista no novo testamento e termina em seu livro aqui no apocalipse no milênio aleluia há 66 livros na bíblia e há 66 capítulos em Isaías glória a Deus ele escreveu um relatório completo oh aleluia não é maravilhoso então pois bem no 36 encontramos aqui que ele está trazendo o capítulo 65 mais um capítulo né e ele fala do milênio observem quão lindo aqui ele vai ler está na bíblia pegou aqui falando que está vou ler aqui na mensagem mesmo porque eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá mais lembrança das coisas passadas porque como você vai viver um milênio lembrando de coisas da vida do sofrimento dessa terra não haverá mais lembrança das coisas passadas entre parênteses é para passar você vai passar tudo menos a palavra né o céu a terra vai passar mas a palavra então esses pensamentos essas lembranças é para passar olha nem mais se recordarão aleluia profeta Isaías dizendo aqui no 65 segue mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo aleluia e exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor aleluia aleluia não haverá mais nela criança de poucos dias aí as crianças falam ah meu Deus eu não gosto desse pastor não porque fala que no céu não vai ter criança mas veja bem porque as crianças serão jovens e os velhos serão jovens olha aqui não haverá mais nela criança de poucos dias nem nem velho que não cumpra os seus dias porque o menino morrerá de cem anos porém o pecador de cem anos será amaldiçoado e edificarão casas e habitarão e plantarão vinhas e comerão o seu fruto não edificarão para que outros habitem repetindo não edificarão para que outros habitem não haverá essa coisa de tomar os seus pertences isto é sua fazenda seu filho será herdeiro dela ou algum dos seus herdeiros não plantarão para que outros comam eles farão sua própria plantação e permanecerão ali porque aqui fala eles têm vida eterna glória a Deus porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore e os meus eleitos olha que ele fala de eleição ele fala de eleição e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos não trabalharão de balde nem terão filhos para a perturbação porque são a posteridade bendita do senhor e os seus descendentes estarão com eles amém seus descendentes estarão contigo lá oh aleluia agora agora notem aqui veja paramos e seguimos aqui no parágrafo 37 página nova estão acompanhando agora notem aqui é onde eu vou chegar disse o profeta vou chegar daqui a pouco e será que antes que clamem eu responderei aleluia ainda falando da leitura e será que antes que clamem eu responderei estando eles ainda falando quer dizer você vai estar clamando e ele já vai estar respondendo você está falando e ele já está respondendo aleluia e ele fala eu os ouvirei o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos nós falamos aqui na consagração do tema do pastor João Batista manifestação dos filhos de Deus foi falado sobre a cadeia alimentar agora está falando aqui o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos e o leão comerá palha com o boi atualmente hoje é assim pode pôr um leão comer palha com o boi pode pôr pode pôr o lobo comer com o cordeiro pode apacentar junto com o tempo que estamos hoje na predação que está então o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos e o leão comerá palha com o boi e pó será o que a comida da serpente porque é o que ela foi designada a comer não mais comerá ou engolirá o sucuri não engolirá os bichinhos mas comerá pó como foi designado não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte diz o Senhor aleluia aí o Mombrana fala que promessa a desses profetas e grandes sábios mestres da Bíblia lá atrás nos tempos antigos vendo esse dia com D maiúsculo glorioso chegar aleluia que promessas são estas é maravilhoso então na página 10 parágrafo 38 por essas passagens plural alguém poderia pensar ou melhor ser levado a crer que todo o planeta desta terra será destruído está vendo olha aqui eu faço um novo céu e uma nova terra você viu lá atrás falando que o mar não existe porque vai derreter em fogo todas as águas se fundirão por isso haverá um novo céu uma nova terra e o mar não existe tudo que está na terra no mar no ar se fundirão desaparecerão queimarão e aí nós estamos tão preocupados em adquirir e estabelecer um reino aqui e aí tudo isto vai ser queimado destruído derretido mas algo precioso que você tem a sua alma que foi elegida por Deus esta estará com ele então veja que coisa tremenda viu aí os céus desaparecerão e a terra desaparecerá que serão completamente aniquilados mas um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo podemos ver a verdade disso e é nisso que estamos nos aprofundando ele fala são somente as atmosferas ao redor dela e o pecado que está sobre a terra que serão destruídos vê é assim entendemos que os céus significam as atmosferas acima compreendem aí no 39 ele fala o que isto faz então esses cardos e doenças e morte e política e o homem pecador e a mulher pecadora e os espíritos malignos tudo isto tudo vírus bactérias serão todos eliminados e aniquilados vem 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 tem que ser assim porque vamos viver aqui aqui mesmo nesta terra purificada irmãos aleluia ele disse provaremos isto pela bíblia isto é aqui mesmo onde vivemos observe que os cardos os germes todas as doenças e coisas serão completamente eliminados aleluia tudo isto que tem existência na terra agora sistemas criados pelo homem política pecado todo tipo de espíritos malignos com os quais o mundo está contaminado e todos os céus acima de nós aqui estão contaminados veja a poluição que sobe com espíritos malignos também estão aí no ar os espíritos estão aí nuvens de demônios espíritos sedutores aí no ar nessa atmosfera ele disse agora vamos nos aprofundar e nos alongar nisto vem aí no 40 ele fala tudo isso existe nos céus ou na atmosfera e na terra que existe agora esta terra contém essas coisas mas não foi feita para esse propósito não a terra não foi feita para esse propósito não está contaminada está cheio de todas essas coisas o pecado fez com que ela ficasse assim compreendem ele está perguntando o pecado fez com que isto estivesse desta forma aí ele fala que ela foi feita por Deus o criador e todos os nossos corpos nos quais vivemos agora foram colocados na terra quando Deus a criou porque você veio do pó da terra tudo foi colocado aqui quando o próprio Deus a criou você estava em seu pensamento aleluia você no pensamento de Deus então hoje a sua existência é o resultado do pensamento de Deus é a realização do pensamento de Deus você fica feliz em saber que você estava no pensamento dele lá na eternidade e fala em nele o grande eterno estava o pensamento que é seu atributo e agora o pecado fez com que tudo isto acontecesse por isso degeneralizou tudo corrompeu tudo contaminou tudo mas ele tem que fazer esta purificação é aqui lá avança avança mas como nós não vamos chegar lá eu vou convidar você marca aí essa página 10 e assim só fecha e vamos lá na contracapa para você ver como Deus vai fazer ele mostra que algo que está lá na frente mas hoje nós não chegamos lá olha aqui o parágrafo 161 é o que está aqui na contracapa né ele colocou aqui olha o arquiteto divino falando do próprio Deus projetou a falando dessa cidade para sua amada quem é amada de Deus não é a sua noiva aleluia vem ó aí ele fala que lugar deve ser quando a natureza divina um arquiteto divino o projetou para um atributo divino que foi predestinado divinamente por um Deus divino que é o autor da vida divina como será esta cidade ele pergunta pense nisto lembre-se não é o céu ó João disse eu a vi descendo do céu ele diz é para estar na terra essa cidade é para estar na terra vem não é esta terra aqui olha não não é esta terra que vai passar é é uma terra redimida Deus não disse que ia veja suscitar uma nova geração ele vai redimir a que está aqui é isto mesmo ele vai redimir a que está aqui ele não vai criar um novo mundo é este aqui mesmo vai ser redimido por ele ele simplesmente vai queimá-lo purificá-lo como fez com você seus planos devem permanecer para sempre agora veja isto vai acontecer aleluia por isso então ele mostra tudo isto aqui ele vai trabalhar com o seu povo não outro povo não vai criar um outro povo não vai criar uma outra terra um outro planeta ele vai purificar o povo purificado para esta terra essa terra purificada para receber este povo purificado por Deus aleluia aleluia olha o 40 então olha o 40 tudo isso existe nos céus ou na atmosfera e na terra que existe agora esta terra contém essas coisas mas não foi feita para esse propósito o pecado fez com que ela ficasse assim compreendem ela foi feita por Deus o Criador e todos os nossos corpos nos quais vivemos agora foram colocados na terra quando Deus a criou porque você veio do pó da terra tudo foi colocado aqui quando o próprio Deus a criou você estava em seu pensamento e nele olha o grande eterno estava o pensamento que é seu atributo e agora o pecado fez com que tudo isso acontecesse e Deus ao longo desta era está reunindo o seu material olha aí satanás 41 satanás ainda está aqui porque ele ficará amarrado ele tem que ver um dia de Deus sem pecado é o milênio meu irmão satanás ainda está aqui esta é a razão pela qual todas estas coisas acontecem ele ainda está aqui todas as suas forças malignas ainda estão aqui observe é por isso que a terra agora está tão suja é por isso que existe aqui existe toda sujeira e coisas ridículas agora nesse tempo que acontecem derramamento de sangue isto falando da agora guerra polícia ou política né pecado adultério todo tipo de imundície que acontece é porque satanás é o governo desta terra e desta atmosfera você vê que a política está embutida ou coisa suja podre misericórdia e você vê isto tão aflorado nesta cidade que toda vez isto parece um inferno de tanta coisa e tantas imundícies que estão aí espalhado nesta cidade e as pessoas deveriam ter discernimento de não se envolver nisto misericórdia misericórdia por isso cita você vê o que já citou duas ou três vezes aqui sobre política olha aí derramamento de sangue as pessoas são capazes de matar um ao outro mata parente mata família fica indiferente briga entre famílias entre esse povo esse povo não merece um descontentamento ou uma discorda familiar por conta deles não gente misericórdia isto aí é uma imundícia é uma sujeira cada um tem suas visões seu pensamento poderia me dar cem mil reais para acompanhar isso que eu dispensaria vai ganhar um salário para viver uma vida aí humilde ou cem mil por mês para fazer uma campanha ou trabalhar nisso não deixa eu viver minha vida humilde mais longe dessa podreira mas nem todos pensam assim parece sabe que as vezes haja um espírito de oportunismo também nessa ocasião e as pessoas começam a receber benefícios e ajudas em troca de não misericórdia aí ó guerra política pecado adultério todo tipo de imundície que acontece é porque satanás é o que é o governante desta terra e desta atmosfera é isto mesmo satanás está dominando estas coisas você diz a atmosfera sim senhor tanto os céus quanto a terra agora estão contaminados por quê por demônios que podem nos acusar perante Deus Jesus está lá onde está lá para interceder por nós ainda bem que há este trono esta misericórdia esta intercessão porque a coisa está contaminada está podre aleluia Jesus está lá para interceder por nós vem enquanto os acusadores continuam apontando o dedo eles fizeram isto fizeram aquilo fizeram aquilo outro mas o sangue ainda cobre você crê no poder do sangue o sangue ainda cobre ele veio para quê para redimir o eleito que ele anteviu aleluia aleluia tudo que está acontecendo com você é porque ele anteviu você ele redimiu você porque ele anteviu você ele elegeu ele predestinou ele anteviu você antes do mundo existir ele veio para redimir quem o eleito o eleito o predestinado que ele anteviu é por isso que isso está tão sujo hoje povo de Deus e Deus está nos limpando nos purificando nos afastando destas coisas que nos contaminam aleluia glória a Deus podemos seguir mais um pouquinho já estamos indo aqui para o final do nosso período mas eu estou achando maravilhoso isto aqui olha eu estou na página 11 você também olha o parágrafo 42 aqui o apóstolo aqui em segundo Pedro capítulo 2 versículos 5 e 6 sim entendi ele se refere a três etapas da terra veja ele fala em três etapas dela observe como ele a expõe o mundo antigo que foi tirado da água agora esse era o mundo antediluviano agora o que aí o que aí está o mundo atual em que vivemos agora o chamou de mundo o velho mundo que foi tirado da água Gênesis 1 1 e o mundo atual e então novamente ele se refere a outro o mundo o mundo que há de vir o novo mundo então ele fala de três mundos três etapas do mundo aí no 43 notem como Deus nos deixa claro seu plano de redenção ó isso simplesmente emocionou minha alma quando o vi como ele nos deixa claro aqui agora seu plano de redenção assim compare o que vemos com nossos próprios olhos o que Deus fez para redimir seu mundo ele tem executado o mesmo plano para redimir seu povo porquanto o Deus imutável não muda em nenhum de seus planos nem nada que coisa gloriosa como ele nos guiou a si mesmo há um tabernáculo em nós por meio de três etapas da graça assim como ele guiou o mundo por três etapas para vir ao mundo assim como Deus virá ao mundo depois que ele tiver passado por três etapas diferentes de purificação é exatamente assim que ele vem a nós por meio de três etapas da graça a maneira que ele aproxima de você justificação santificação aí sim o batismo do Espírito Santo ele vem então a terra tem que passar por essas três etapas para receber Deus nela por isso no rápido ele não descerá aqui ele vai esperar a noiva nos ares você entendeu isso né tem que passar ele disse ensinei isso no início e nunca mudei desde então é a palavra de Deus glória a Deus no 44 ele disse você precisa manter seus três juntos seus sete seus doze os números da Bíblia devem operar de forma perfeita caso contrário seu quadro ficará todo confuso se não conseguir entender faz o que continue orando observe isso se encaixará perfeitamente Deus é perfeito em três vem observe o mundo antigo o antediluviano o mundo presente agora e o que está por vir 45 agora a primeira etapa a que ele nos leva veja seu plano de redenção é exatamente o mesmo em tudo ele usa o mesmo método ele nunca muda por isso a palavra fala eu senhor não mudo ele disse em Malaquias 3 olha aqui eu sou Deus e não mudo amém Malaquias 3 eu sou Deus e não mudo Deus não muda em nada glória a Deus a maneira como página 12 a maneira como ele opera olha aqui na página 12 final do parágrafo 45 ele não muda nada a maneira que ele opera portanto se ele salvou o primeiro homem que já viu salvou pelo sangue derramado de um inocente ele terá que salvar o próximo e cada um que ele salvar terá que ser da mesma maneira entenderam ele não muda a maneira de salvação e se ele curou um também em qualquer tempo durante a jornada da vida seja nos dias de Jesus dos apóstolos dos profetas quando quer que fosse quando as mesmas condições foram satisfeitas ele terá que fazê-lo novamente isto é certo ele não muda o homem muda o homem muda o tempo muda e as eras mudam as dispensações mudam mas Deus permanece o mesmo ele é perfeito Deus é perfeito aleluia que esperança isso deve dar as pessoas doentes né sabendo que Deus é o mesmo para curar da mesma maneira então no 46 se ele alguma vez curou uma pessoa terá de fazê-lo novamente quando as mesmas condições forem atendidas se ele alguma vez salvou um homem ele tem que fazê-los novamente temos pelos mesmos termos em que o fez da primeira vez se ele alguma vez encheu um homem com o Espírito Santo ele tem que fazê-los nos mesmos termos em que o fez da primeira vez se ele alguma vez levantou um homem da sepultura ele tem que fazê-lo pela segunda vez e todas as outras vezes com base no mesmo princípio ele não muda oh que esperança isto me dá o que é isto não por alguma teoria criada pelo homem algo que grupos de homens tenham criado mas por sua palavra imutável você diz é isso a verdade você diz você crê que é isso a verdade você diz é isso a verdade aleluia 47 ele disse seja toda palavra do homem mentira e a minha verdadeira porque os céus e a terra passarão mas a minha palavra nunca falhará toda escritura é dada por inspiração portanto é boa e proveitosa para a doutrina e lembre-se toda a escritura se cumprirá amém vou repetir toda a escritura se cumprirá cada pedacinho dela amém ficamos por aqui Deus te abençoa Deus abençoa a igreja vamos ficar de pé depois você segue com a leitura do 48 para frente e traga a mensagem no período do mês de setembro estaremos falando meditando e apresentando parágrafos e tópicos dela neste período se o senhor nos permitir mas hoje encerramos aqui com esse parágrafo 47 seja toda palavra do homem mentira e a minha disse Deus verdadeira porque os céus e a terra passarão mas a minha palavra nunca falhará aleluia toda escritura é dada por inspiração aleluia portanto é boa e proveitosa para a doutrina lembre-se toda escritura se cumprirá repete comigo toda a escritura se cumprirá cada pedacinho dela sim senhor é verdade eu creio que toda escritura se cumprirá algumas delas já tem se cumprido na íntegra principalmente da forma que o senhor disse através dos teus servos profetas e da forma que o senhor mesmo disse em Mateus 24 tudo tem se cumprido e cumprirá cada pedacinho das escrituras eu creio esta igreja crê nós cremos nos cumprimentos da escritura e ó pai que eu e meus irmãos esteja nos cumprimentos dela pela eleição pela salvação pela redenção pelo seu sangue sela este estudo desta manhã em nossas vidas nos nossos corações abençoa o regresso de cada um para casa e abençoa logo mais a noite o culto de santa ceia do senhor abençoa esta congregação abençoa esta igreja abençoa o teu povo e dá-nos um dia uma tarde abençoada na presença do teu espírito santo pois assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo amém amém Deus vos abençoe assentai-vos agora onze horas um minuto estamos despedidos e voltaremos logo mais às dezoito horas com o irmão José o Elson e os jovens e às dezoito e trinta o louvor com o irmão Heber a palavra e a santa ceia o lavapés conforme o senhor nos permitir no nome de Jesus Cristo leve a mensagem ela é tua coloque a data que você recebeu hoje né primeiro dia do mês de setembro primeiro de setembro de 2024 você recebe esta mensagem futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal e é para o mês de setembro a nossa meditação